Lavei meu rosto nas águas sagradas sapinho Eu já tô pronto pra matar o meu Leandro de Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu cabelo e beijo nas crianças Pois é com a mulher Tudo isso é de graça, irmão As coisas flores são de graça, irmão A vida é de boba Não preciso de mundo pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra tomar o mel O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mel O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu Leandro de Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu cabelo e beijo nas crianças Pois é com a mulher Tudo isso é de graça, irmão As coisas flores são de graça, irmão A vida é de boba Não preciso de mundo pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O leite das crianças e o morto da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé